O rei do Jesus nos sentado Ao celeste de grande valor Vem também nos recomeçado Grande ai, servida ao Senhor Grande ai, grande ai, os talentos Sobre o mundo, o Senhor pode chorar Grande ai, está sempre atento Eis que Ele aponta a estar Cheito com as forças prudentes Seu fiel, pois se lida ao Senhor E traz os beis permanentes No futuro a glória sem paz Grande ai, grande ai, os talentos Sobre o mundo, o Senhor pode chorar Vem também nos recomeçado Eis que Ele aponta a estar O verbo estava com Deus criado O verbo também era Deus Na altura desceu para ser redentor Trazendo a justiça do céu Cristo, o verbo do céu, desceu Foi feito carne e vida, pois vem Veio ao mundo a fim de vencer Cheio de graça, verdade e poder O verbo do céu, desceu O verbo do céu, desceu O verbo de Deus entre nós Habitou O verbo do céu, desceu Foi feito carne e vida, pois vem Veio ao mundo a fim de vencer Cheio de graça, verdade e poder Aos que receberam Jesus, o Senhor Estão reservado ao céu São herdeiros da glória Com seu redentor São todos nascidos de Deus Cristo, o verbo do céu, desceu Foi feito carne e vida, pois vem Foi feito carne e vida, pois vem Veio ao mundo a fim de vencer Cheio de graça, verdade e poder Cheio de graça, verdade e poder Glória a Deus, amém, doido Prosseguei vitorioso em Cristo Ele em breve do céu vai voltar Mandará escolher seus inimigos Para a glória eterno levar Certamente exaltado será Quem o nome de Cristo não negar Exaltado com glória celestial Chegará, chegará a riqueira eternão Prossegui rejetando o pecado Pois irei encontrar o Senhor Para a glória eterno levar Para vós ele tem preparado Um lugar no seu reino de amor Certamente exaltado Certamente exaltado será Quem o nome de Cristo não negar Exaltado com glória celestial E herdará, herdará a riqueira eternão Prossegui nesta fé gloriosa O inimigo de graça, herdará O inimigo de vós fugirá Mediai na oração, no cuidado E convosco Jesus estará Certamente exaltado será Quem o nome de Cristo não negar Exaltado com glória celestial E herdará a riqueira eternão Glória a Deus O Senhor é o Senhor Ele é, é o Senhor O Salvador Vem pra mostrar a fé E te o perdão Em tua glória O galardão Não dorme o guarda Nem Israel Nem Tosca, nem Tia Ele é fiel Não deixará Que o pé vacilar As lutas que Têm que enfrentar Nove, adoro Usar o amor Por mim mandado Oh, Salvador Oh, Salvador Vem pra nos dar a fé E te o perdão Em tua glória O galardão É o que guarda A sua igreja Não é da reta Nem Tosca e meia Não deixará Não deixará Te levar As frutas que Têm que enfrentar Glória a Deus O Senhor Deus me reserva O Deus o Cristo O meu Salvador Para alcançá-la, Deus me preserva e me protege por seu amor. Breve no céu, os santos revidos receberão o rei meu poder. Breve no céu, os santos revidos vão como o sol esplandecer. Ó, meu tempo tão esperado, em que Jesus do céu descerá. Ó, em que encontro tão desejado, onde o seu povo ao céu subirá. Breve no céu, os santos revidos receberão o rei meu poder. Breve os fiéis do mundo escolhido vão como o sol esplandecer. Vou assentar-me com o cordeiro, junto ao trono para reinar. Mas para alcançá-la, Deus me preservar. Sobre essa terra, a Deus agradar. Breve no céu, os santos revidos receberão o rei meu poder. Breve os fiéis do mundo escolhido vão como o sol esplandecer. A Deus abençá-la, Deus abandel прям watinho, Amém! O céu, é bom, amém! Obrigado.